Com ferimentos graves, Marcos Inácio, de 42 anos, foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Maringá. Segundo informações, o mesmo transitava com sua moto pela avenida Mandagaru, onde, em um certo ponto, um caminhão que trafegava em sua frente, arrancou alguns alhos de árvore que caiu em cima da vítima, provocando a queda. Ele bateu contra o galho, provavelmente no torx, e ele caiu, um trauma tímido de crânio encefálico. Parece que o capacete acabou saindo no momento da queda. Provavelmente ele estava assim a jugular preso, está o capacete praticamente solto na cabeça, aí o capacete cai. O homem chegou a ficar inconsciente no local, e houve a necessidade da intervenção do suporte médico avançado do SAMU, que prestou apoio aos socorristas do SEAT. É um caso que envolve risco de morte? Ah, com certeza, todo trauma de crânio que o paciente diminuiu, o nível de consciência tem risco, né? Isso não tem dúvida. O trauma de crânio, ele se comporta de várias formas, né? E agora só com exames complementares, uma avaliação melhor, que a gente pode determinar qual a extensão da gravidade do problema dele, né? E agora só com exames complementares, né? Legenda por Sônia Ruberti